A 10 anos nascia uma ideia, ideia essa que se tornou um ideal, antecipar o futuro. A partir de experiências vivenciadas no exterior e de lâmpadas como essa, fomos os pioneiros em trazer para o Brasil tecnologias como a realidade virtual, que ampliava naquele momento a forma de como enxergamos e interagimos com uma imagem, ou até mesmo um vídeo, ou ainda além, um game imersivo. Assim, seguimos na missão de usar a tecnologia como uma ferramenta capaz de potencializar a comunicação. Soluções como a realidade aumentada e a inteligência artificial foram somadas aos nossos conhecimentos técnicos. Com isso, conquistamos diversos clientes importantes. Parceiros incríveis, desses que nos ajudam a idealizar projetos e nos aproximam cada vez mais de um futuro em que acreditamos. Recentemente, quando tudo parecia desafiador, nos reinventamos, aproximando o mercado através de eventos virtuais, capazes de vencer a barreira do distanciamento social e ampliando ainda mais as nossas possibilidades. Mas não se trata apenas de mercado. Acreditamos que o futuro pode ser feito de sorrisos. Por isso, através do Alegria Virtual, buscamos apoiar diversos projetos e instituições, que potencializam a transformação social através da tecnologia. Nos orgulhamos de ser pioneiros, sempre trazendo soluções transformadoras para o presente. Casa Mais, há 10 anos antecipando o futuro.